Uma Maré de Belezas inundou a Casa das Mulheres da Maré no Parque União. Foi a aula inaugural do curso de formação de auxiliar de cabeleireiro oferecido pela L'Oreal em parceria com a Redes. A Maré de Belezas é um curso que nasce da parceria entre a Rede da Maré no âmbito da Casa das Mulheres e a L'Oreal de Paris. Uma parceria que promove aqui na Casa das Mulheres o curso de assistente de cabeleireiro para mulheres da Maré. E é o mesmo curso, o mesmo conteúdo e o mesmo certificado do curso que é dado lá na L'Oreal. Ao todo, 161 mulheres moradoras da Maré se inscreveram para fazer o curso. 48 foram selecionadas e cerca de 80 mulheres ainda seguem aí na esperança de conseguir uma vaguinha para estudar numa das 4 turmas de 12 mulheres. E ó, a expectativa não é pouca não. Eu quis fazer esse curso que eu já queria fazer há muito tempo mas não tinha condição de fazer porque é um curso caro. E outro que eu sempre quis fazer coisas sobre beleza e agora eu tenho a oportunidade de focar nessa oportunidade e ir até o fim. Olha, nós vamos aprender as melhores técnicas que temos no L'Oreal. A realização de um sonho que nós tivemos lá atrás quando a gente começou na Rede e quando a gente viu que teria que dar oportunidade às mulheres de ter sua renda, de ter a sua vida independente dos maridos e dos pais. Esse é um sonho que a gente tinha. E se sonha o que se sonha sozinho é só sonho e sonho que se sonha junto é realidade o de Dona Helena já está se multiplicando por aí. O meu sonho ter o meu negócio próprio com sucesso que eu possa sustentar e criar meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.